Fala, Elijortano! Fala, Elijortana! Como é que vocês estão aí? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Ladstone, professor aqui do Elijota Aulas. Estamos aqui hoje pra ver o quê? Física, né? Essa matéria tão interessante aí que laça com a vida de todo mundo. Nós estamos aí pra simplificar isso aí. Elijortano, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, dá aquele like aí no botão aí do lado. Deixa eu ver qual lado que é, do lado direito, seus aí, ou é do lado esquerdo, não sei, é o botão vermelho aí, né? Faz o quê também? Aperta o sininho, Elijortano, aperta o sininho aí pra sempre que tiver notificação no nosso canal, sempre que tiver vídeo novo, você tá sabendo aí. Elijortano, o que mais? Essa aula aqui é pra quem, Elijortano? Bombeiros Minas Gerais aí. Então, na descrição tem um curso grátis pra vocês aí. Basta entrar no nosso site, fazer o cadastro e já tá rolando já o curso já. Tem também o quê? Nossas redes sociais, Elijortano. Tem o meu, de Barão e do Elijortano, o quê? O Instagram e o Facebook. Entra lá pra você trocar uma ideia com a gente. E tem também o link do WhatsApp aí, né? O curso, o WhatsApp aí é só de questões aí, grupo questões, bombeiros aí, onde a galera ficou trocando uma ideia e só questão, pau quebrando lá. Beleza? Não fique pra trás aí. Ó, bora começar aí o que importa, bora falar de paradinha aí. Ó, Elijortano, a última aula aí de física aí do canal, vai lá, foi semana passada, né? A gente falou o quê? Algarins significativos, MRU, velocidade média. Até então, não tinha aceleração. Agora a gente já vai falar de quê? Do movimento que tem aceleração. Que movimento é esse aí, ó? M, R, U, V. Movimento uniformemente, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Quais fórmulas tem nesse movimento aí, Elijortano? Ó, qual fórmula que tem? V, vovó, atrás do tronco. V, vovó, atrás do tronco. Ó, o V é a velocidade final, né? O VO é a velocidade o quê? Inicial, né? Velocidade inicial, vou colocar o parênteses aqui. O A, o A é o quê? A nossa aceleração, né? Que é o grande problema aí, quando começa a entrar a aceleração, que aparece o quê? Três fórmulas, o pau começa a quebrar, né? E o T é o quê, hein? O T é o nosso tempo. O tempo que demora pra acontecer aí. Aí, Elijortano, você lembra que na outra era só uma fórmula. Qual que é? Sorvete. Essa é igual a SO mais VT. Beleza. Só que essa daqui, Elijortano, tem o quê? Tem três fórmulas. A outra, como é que é? Ó, sentado no sofá, vendo televisão até meia-noite, né? Sentado no sofá, vendo televisão até meia-noite. Ó lá, ó. T é o tempo, aceleração, dois o número, tempo, velocidade o quê? Inicial, SSO. Ó, SSO, Elijortano. Esse é quem? Esse é a posição, o quê? Posição final, né? Posição final. Onde é que você vai parar? E SO é o quê? É a posição, né? Já tá escrito ali. O quê? Inicial. Posição inicial. Beleza. Aí, Elijortano, eu posso pegar esse SO e mandar pra cá, mandar pro outro lado. Fica como? Fica assim, ó. S menos SO é igual a VOT mais AT² dividido por 2. Tô sumido aí, né? Elijortano, quando você tem o quê? Quando você tem S menos SO, isso aqui é a mesma coisa de que, ó, ΔS é quem? VOT mais AT² dividido por 2. Elijortano, esse ΔS aí, você pode considerar que esse S aqui é ΔS quando a sua posição inicial é igual a quanto? É igual a zero, né? Quando o cara não fala de onde você saiu, você considera que a posição inicial aqui é zero e já era. Resolveu já. Beleza? Então, Elijortano, vou apagar aqui, ó, né? Vou apagar essa brincadeira aqui, ó, e vou deixar só essa fórmula aí. Aí, Elijortano, tem outra fórmula. Se você reparar, todas essas fórmulas aqui tem um tempo. Aí, tem um carinha lá que chama Torricelli, né? Um carinha bem bacana aí que facilitou o negócio pra nós aí. O que que ele fez aí, ó? Ele inventou outra fórmula aí, ó. Vi você mais dois amigos aonde? No sábado. Vi você mais dois amigos no sábado. Olha lá, ó. ΔS é quem? É a posição, é o tanto que você andou, é o deslocamento, né? Deslocamento da pessoa propriamente dita, né? ΔS é o deslocamento. Beleza? Tem três formulazinhas aí, três formulazinhas. Ó, eu vou, Elijortano, eu vou deixar essas fórmulas aqui, né? Eu vou deixar essas fórmulas aqui. Por quê? Cada questão, a gente vai usar uma fórmula aí pra resolver. Deixa eu ver. Dá pra mim anotar elas, vou anotar elas mais em cima ali pra ficar mais fácil pra gente economizar espaço aí, né? Ó, bora lá então. Colocar aqui, ó. Vi vovó atrás do tronco. A outra. Vi você mais dois amigos no sábado. E a outra. Sentado no sofá vendo televisão até meia-noite, né? Até meia-noite. Vi você mais dois amigos sentado no sofá vendo televisão até meia-noite. De boa. Ficou lá, dá pra gente ver lá. Ó, Elijortano, vamos embora pra primeira questão. Fala assim, ó. Primeira coisa. Física, Elijortano. Física, tudo que o cara falar você tem que anotar, né? Ó lá, ó. Um corredor velocista corre a prova dos 100 metros rasos em aproximadamente 10 segundos. Elijortano, se o cara correu a prova dos 100 metros rasos, quer dizer o quê? Que o delta S... Por que delta S, hein, professor? Delta S é o que ele andou de verdade. Ele andou quantos metros? Ele andou 100 metros, né? Ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso admitir que ele saiu da posição 0 e chegou na posição 100, né? Tanto faz. Qualquer um dos dois vale. Em 10 segundos. Quer dizer que o tempo, Elijortano, que ele demorou pra fazer isso aí, foi quanto? Foi 10 segundos. Ó. Quando você não quer saber do tempo e não tem o tempo, você usa qual equação? Você usa a equação do nosso amigo Torricelli, né? Beleza. Só uma dica pra vocês aí. Aí, Elijortano, fala assim, ó. Considere que o corredor parte do repouso. Ó lá, ó. Partiu do repouso, Elijortano. Significa o quê? Significa que a velocidade inicial é igual a quanto? É igual a zero. Vou colocar aqui, ó. Vo é igual a zero. A velocidade inicial dele é quanto? É zero. Beleza. Tendo uma aceleração constante, quer dizer que a velocidade dele foi aumentando gradativamente no mesmo ritmo, né? Aceleração constante. E atinge sua velocidade máxima ao final dos 100 metros. A aceleração do corredor durante a prova em metros por segundo ao quadrado é... Ó, Elijortano, o cara tá querendo descobrir quem? A aceleração. Outra coisa que eu não tenho é quem? É a velocidade final, né? Eu não tenho, só que, Elijortano, eu não quero saber dela. Então, não quero saber de velocidade final. Aí, agora a gente tem que analisar as três fórmulas. Ó, na primeira fórmula, velocidade final eu tenho? Não. Aceleração eu tenho? Também não. Então, como é que eu uso uma fórmula que eu tenho duas incógnitas? Não sai, não sai. Na outra aqui, ó, velocidade final eu tenho? Não. Eu quero? Também não. Então, eu não vou usar essa fórmula. Beleza. Só que também aqui, ó, tem aceleração também que eu não sei. Então, vai ter duas incógnitas também. Aí, você vem nessa outra aqui, ó. Ó, posição. Posição final eu tenho? Vou escrevê-la aqui, ó. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Sentado no sofá vendo televisão até meia-noite. Ó, Elijortano, qual que é a posição final do cara? A gente vai considerar que é quanto? 100 metros, né? Posição final 100 metros. Posição inicial a gente considera que é quanto? Que é zero. Velocidade inicial é quanto? É zero também. Então, essa parte toda aqui some. Vai sobrar quem? Só aquela parte lá. Fica assim, ó. 100 é igual à aceleração. É o que eu quero. O tempo é quanto? É 10 segundos. Vai ser T ao quadrado, né? 10 ao quadrado dividido por 2. Aí, Elijortano, vou trazer pra cá, ó. Fica o seguinte, fica assim, ó. 100 é igual a A vezes 100. 10 ao quadrado é 100 dividido por 2. Corta, corta que vai dar quanto? 50. Aí, ficou assim, ó. 100 é igual a A vezes 50. Passa pra cá o quê? Dividindo. A é igual a quanto? 100 dividido por 50. O A dá quanto? O A dá 2. 2 o quê? Ó, da onde vem a unidade aí, Elijortano? Vamos embora com muita calma aqui nessa hora. Ó, eu vou escrever só unidade aqui, ó. Isso aqui é o quê? É deslocamento, né? O S lá do deslocamento. Então, aqui é quem? Metro. Deslocamento é em metro. A vezes. Isso aqui é quem? O 10 aqui é quem? É o tempo, né? O tempo é em quem? Em segundos. Então, vai ser S ao quadrado dividido por 2. Beleza. Esse 2 aqui vai entrar em conta, só que ele não muda nada em quem? Na nossa... Niquê. Niquê vai ser a nossa unidade aí, né? Vou colocar um S aqui, que esse aqui tá aparecendo que é um 5. Aí, Elijortano, eu mando pra cá, ó. Fica o seguinte. Fica assim, ó. A é igual... O metro continuou lá dividido por quem? Dividido por S ao quadrado. Por isso que a unidade da aceleração é quem? Metro por segundo ao quadrado. Beleza, Elijortano? Vem tudo daí. Agora você fala... Ah, velho. Por isso que vem isso aí, né? Ó lá, letra C de caveira. Beleza? Vambora pra próxima aí. Ó. Deixa eu apagar isso aqui, Elijortano. Porque senão vocês vão embolar a cabeça sua aí e a minha mais ainda, né? Ó. A outra aí, Elijortano. De boaça também. De boa demais. Fala assim, ó. Um carro corre a uma velocidade de 20 metros por segundo quando o motorista vê um obstáculo de 50 metros à sua frente. Ou seja, você tem um carro, né? Você tem um carro lá, ó. Bonitão lá. E seu carro tá, ó. 50... 50 é 20? 20 metros, né? 50 é a distância lá, ó. 20 metros por segundo. Beleza. Aí, Elijortano, ele vê um obstáculo. Bora supor que tem uma árvore lá, né? O cara não viu na estrada. Uma árvore de... Uma árvore a 50 metros do cara aí. Aí fala o seguinte. A desaceleração mínima constante que deve ser dada ao carro para que ele não haja choque em metros por segundo é de... Ó, Elijortano, por que fala desaceleração mínima? É o tanto que o cara tem que, no mínimo, pisar o freio para o carro parar aqui, ó. Na iminência de bater na árvore. Eminência, Elijortano, significa no limite, né? No limite. Por que mínimo? Porque desaceleração máxima é o que, Elijortano? É você meter o pé no freio e o cara para aqui, ó. O cara para... Onde é que ele está, ele para praticamente. Aí fala o mínimo porque ele vai pisando o freio devagarzinho até chegar aqui pertinho. Por isso que é mínimo. Aí, Elijortano, o que acontece aí? Quando o cara pisa no freio, vem uma aceleração que é o quê? Contrária ao sentido dele, da velocidade dele aí. Aí, bora anotar os dados. Eu tenho o quê? Eu tenho a velocidade inicial do cara, né? Que é a velocidade que ele está de quando? 20 metros por segundo. Eu tenho o deslocamento dele. Que é de quanto? 50 metros. Esse delta S pode ser quem, ó? Pode ser. Eu posso falar também que ele está na posição zero e vai até a posição 50, né? Posso falar isso também. E, Elijortano, o que eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir quem? A aceleração. Outra coisa que eu tenho que a questão não falou, Elijortano, é a velocidade final. Pensa comigo. Se o cara vai parar antes de bater, ele tem que parar. Só de parar, ele tem que fazer o quê? Está com velocidade igual a zero, né? Você sabe, então, que a velocidade final é quanto? É zero. Você tem tempo? Não. Você quer saber do tempo? Também não. Qual a única fórmula que não tem o tempo? Olha lá, ó. Nosso amigo, brother, Torricelli, ó. Né? Aí você tem aí, ó. V ao quadrado é igual... V ao quadrado mais 2A vezes delta S. Vi você mais dois amigos lá no sábado. Você que estava chapando todos aí, né? Ó. Velocidade final é quanto? É zero. Velocidade inicial é quem? 20. Que você põe, então, 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes quem? Vezes o deslocamento que a gente sabe que é quanto? Que é 50. Beleza. Aí, Elijortano, vou trazer pra cá, ó. Você tem aí, ó. 20 ao quadrado é quanto, hein, Elijortano? É 400, né? 400 mais 2 vezes A. 2 é 2A. Aí você faz aqui, ó. 2 vezes 50 é quem? É 100. Fica 100A. Você manda o 400 pra cá e vai ficar o quê? Negativo, né? É igual a 100A. Manda pra cá o 100 dividindo, que tá multiplicando. Fica assim, ó. A é igual a menos 400 dividido por 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. A é igual a quanto? Menos 4. Qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Por que que é menos, hein, Elijortano? Porque considerou aí, ó. Que a velocidade pra cá é positiva. Então a aceleração contrária vai ser o quê? Vai ser negativa. Isso aí é só pra falar pra qual lá, porque a aceleração tá. Qual que é a nossa resposta aí? Letra A de aprovada. É você, hein. Ano que vem é aprovada aí, bombeiros. Bora lá, ó. Essa outra aí, Elijortano. Essa outra aí de gráfico. Fala assim, carai, velho. Quando tem gráfico, eu já pulo a questão que esse trem é difícil demais. Porra, quem inventou isso aí, velho? Eu vou mandar matar. Tem uns caras que falam isso aí, né? Mal sabe ele que é essa questão que passa você na prova. Porque todo mundo desespera. Você vai lá na tranquilidade, faz ela. Passou, aprovou, né? Ó. Fala assim, ó. Este gráfico, velocidade versus tempo, né? Quer dizer o quê? Velocidade de um lado, tempo do outro, né? Representa o movimento de um automóvel ao longo de uma autoestrada. A distância percorrida pelo automóvel nos primeiros 12 segundos é... Ó. Elijortano, bora reproduzir o gráfico aqui, ó. Você tem aqui, bonitinho, né? Pá. Aí você tem aqui, ó. 12 segundos e aqui você tem quem? 24. Aqui é a velocidade e aqui é o tempo. O que é que você pode extrair desse gráfico aí? Ó. A velocidade final aí é quanto? É 24 metros por segundo. A inicial partiu de quê aqui, ó. No gráfico é quem? A origem. A origem é quem? A origem é zero, né, Elijortano? Zero metros por segundo. O tempo inicial também é quem? Zero. Daqui até aqui passou quantos segundos? 12 segundos. Beleza. Ele quer descobrir quem, Elijortano? Ele quer descobrir o quê? A distância, né? A distância. Ó. Você tem o tempo, você não tem quem? Você não tem a aceleração. Só que todas as fórmulas têm aceleração. O que é que você tem que fazer? Você tem que encontrar a aceleração pra depois usar uma dessas duas fórmulas aqui que tem quem? Que tem distância, né? Uma das duas. Ó. Olha aqui, Elijortano. A mais fácil de todas é essa daqui. Vi vovó atrás do tronco. Você coloca aqui, ó. Vi vovó atrás do tronco. Você tem velocidade final? Tem. Quanto que é? 24. Você tem velocidade inicial? Tem. É zero. Você tem aceleração? Não. Você tem o tempo? Tem. Que é 12. Aí, como é que vira isso aqui? Vou chegar mais pra cá. Fica o seguinte. Esse zero pode sumir daqui. O que é que eu faço com esse 12? Mando pra cá o quê? Dividindo. Fica assim, ó. A aceleração é 24 dividido por 12. 24 dividido por 12 é quem? 2. 2 o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Já achei a minha aceleração. Agora, Elijortano, o que é que você faz aí pra fechar o negócio aí com chave de ouro? Você vai atrás de outra forma, né? Agora, você já tem a aceleração. Você sabe que é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Ó. Bora ver essa daqui, ó. Eu tenho a velocidade? Final? Tem. Tem a inicial? Tem. Tem a aceleração? Tem. Tem o tempo. Essa aqui não precisa de tempo, né? Não precisa de tempo. Beleza. Dá pra me jogar nela direto. Não dava? Dava não. Por quê? Porque eu não tinha aceleração. Só que essa daqui, Elijortano, ó. Ela é um pouco mais chata, né? Porque ela tem o quê? Esses V ao quadrado aí. Tem gente que não gosta de usar. Pra gente fazer conta. Só que dá pra sair do mesmo jeito. Do mesmo jeito, dá pra sair nessa daqui, ó. Né? Eu tenho a posição final? Tenho. Qual que é a posição final? É o que eu quero achar. Quer dizer, eu não tenho, né? Então, Elijortano, o que eu posso fazer? Eu mando esse SO pra cá. Fica assim, ó. S menos SO é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Delta S é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Ela é melhor pra nós. Por quê, Elijortano? Porque eu vou cortar isso aqui, ó. Aí fica assim, ó. Por que que eu vou cortar? Porque a velocidade inicial é quanto? É zero, né? Já era. Aí aqui vai ser quem? AT ao quadrado sobre 2. O meu delta S vai ser quem, então? Ó, aceleração é 2, o tempo é 12. Aí fica 12 ao quadrado dividido por 2. Corta, corta, simplifica. O delta S é igual a quem? 12 ao quadrado é quanto? 144 o quê? 144 metros. Aí você fala, porra, professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso aí? Não tem, né? Tem um jeito bem mais fácil mesmo de fazer. Eu só mostrei esse jeito aí pra você entender que tem hora que você tem que jogar em uma fórmula pra depois cair em outra. Qual que é o jeito fácil? A área embaixo dessa curva aqui, ó, dessa linha é quem? É a minha distância. Como é que eu faço pra achar essa área aqui, ó? Isso aqui no final vira quem, ó? Vira um triângulo. A base é 12 e a altura é quanto? 24. Como é que calcula a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Simplifica aqui por 2, ó, vai dar 12. 12 vezes 12 é quanto? 144 metros. Você fala, caralho, professor, você é foda demais. Você não falou isso antes? Mano, calma, que você tem que aprender física muito bem aprendido pra você conseguir ir bem nessa prova aí, né? É a prova da sua vida. Se você errar uma questão nessa prova aí, pode ser que você atrase seu sonho aí um ou dois anos, né? Então, vambora aprender, é videozinho rápido aí, dá pra você pegar e aprender bem aprendido, né? Treina, Elijo Ortano. Treina. Física não é fácil, não. Ó, beleza. Essa outra aí, Elijo Ortano, já fala de quê? Já fala de lançamento vertical, né? Lançamento vertical. Ó, quando você lança alguma coisa pra cima, né? Você lança, ela vai e desce, né? Ó, Elijo Ortano, quando você lança alguma coisa pra cima, ela sobe, 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 lá em cima ela para, né? Ó, aqui você tem uma velocidade inicial, vou colocar VO, e aqui uma velocidade o quê? Final, né? Vou colocar V. Essa velocidade final é igual a zero. Por quê? Porque lá em cima ele para, né? Aí, Elijo Ortano, qual que é a característica desse movimento aqui, ó? Quais são as principais características? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a velocidade inicial, que vai ser diferente de zero, porque você não consegue subir, né? Aí ele vai subir até uma determinada altura, né? E vai gastar um certo tempo. Isso aqui, Elijo Ortano, é na subida, né? Aí, na descida, Elijo Ortano, coincidentemente, ele vai deslocar. A mesma altura e o mesmo tempo. A única coisa que vai modificar é o quê? Ó, vou colocar aqui, ó, na subida, né? Vou colocar na subida e na descida, né? Na subida e na descida. Ó, na subida, Elijo Ortano, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero e a velocidade final é igual a zero, né? O tempo é o T e a altura é H. Na descida, Elijo Ortano, a velocidade inicial vai ser quanto? Vai ser igual a zero e a velocidade final vai ser o quê? Diferente de zero, o tempo vai ser T e a altura vai ser H. Isso aqui, Elijo Ortano, estão considerando o quê? Nesse caso aqui, ó, queda livre, né? Você pega uma coisa e solta. Só que pode ser que alguém joga pra baixo. Se jogar pra baixo, aí a velocidade inicial vai ter um valor, né? Quando fala queda livre. Quando fala queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Só que tem uma coisa nesse movimento aí, Elijo Ortano, a aceleração, que agora é representada por quem? Pela gravidade. Elijo Ortano, a gravidade tá te empurrando pra baixo. Sempre ela tá te empurrando pra onde? Pra baixo. Aí, Elijo Ortano, quando você tá subindo, a velocidade tá o quê? Tá diminuindo sua aceleração, desculpa. Tá diminuindo sua velocidade até que chega uma hora que ela vira quanto? Vira zero. Então, quando você tá analisando a subida, o sinal da aceleração vai ser quem? Negativo. Quando é descida, Elijo Ortano, quando eu solto alguma coisa, ela só vai o quê? Aumentando a velocidade. Na descida, você considera o sinal igual a quem? Igual a mais. Positivo. Sinal de quem? Da aceleração. Você fala assim, pô, professor, onde é que eu vou enfiar esse sinal aí? Ó, as nossas fórmulas, Elijo Ortano, as nossas fórmulas lá em cima, tudo vai entrar nelas lá, ó. Você vai fazer o quê? Você vai modificar a fórmula. Você vai fazer o quê, ó? Velocidade vai continuar sendo velocidade, velocidade inicial, aceleração vai chamar a G e T vai chamar a T. Então, você coloca o sinal mais ou menos, né? Se você estiver considerando subida, você vai usar o sinal de quê? De menos. Descida vai usar o sinal de quê? De mais. Você pensa assim, ó. Na subida, ajuda ou não ajuda na velocidade? Não ajuda. Então, é menos. Na descida, ajuda ou não a velocidade? Ajuda. Então, o quê? É mais. Beleza? Ó. Na outra aqui, ó. Velocidade não muda, né? Velocidade inicial também não muda. Vou colocar mais ou menos o quê? G. E no lugar de ΔS, eu coloco quem? Eu coloco o H. Outra coisa ali, Jortano. Eu passo pra cá o SO. Aí fica o quê ali, ó? Fica ΔS, certo? Fica assim, ó. ΔS é igual a quem? É igual a VOT mais AT² sobre 2. No lugar de ΔS, eu coloquei H. VOT não muda. Mais G, T² sobre 2. Em resumo, ΔS vira H e A vira G, né? E eu tenho que colocar quem aqui também, ó. O mais ou menos. O sinal de mais ou menos sempre fica do lado de quem? De onde tá quem? A minha aceleração. Tá vendo a aceleração? Tá aqui. Tá aqui, que agora chama quem? Gravidade. Só isso aí, Jortano. Só isso aí não mudou mais nada, né? Mais nada. Nada, 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 nada. Bora lá. Ó. Para deslocar tijolos, é comum vermos em obras de construção civil, um operário no solo, né? O cara fica lá embaixo, ó. Para que se encontre... Lançar... Pera aí, bora de novo aí, ó. Em obras de construção civil, um operário no solo lançando tijolos para o outro que você encontra postado no piso superior, né? Aquela história, Jortano. Você tá passando a obra, tem um negrinho jogando tijolo para o outro lá para cima. Considerando o lançamento vertical, a resistência do ar nula, quer dizer que o ar não atrapalha o movimento, né? Não, o ar não vai deslocar o tijolo, nem nada. Resistência do ar nula, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá vendo? Tem que falar aceleração da gravidade. Se não falar, você considera 10. Geralmente, eles falam e colocam 9,8, né? E bora começar a notar aí, ó. Você já sabe o quê? Que o G vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? O que mais? A distância, né? Ou seja, a altura aí é quem? Tem 3,2 metros e a velocidade que cada tijolo deve ser lançada. Ah, não. Pergunta assim, ó. A velocidade com que cada tijolo deve ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula deve ser. Ó, ele falou que a velocidade final é quanto? É zero, né? Joga, aí o cara na hora que ele apara tem que chegar com velocidade nula. Velocidade final zero. Ele quer saber o quê? Qual que é a velocidade inicial? Elijo Hortano, a primeira coisa é você pensar no sinal, que vai ter isso aí, né? Como você está jogando para baixo, o tijolo vai só diminuindo a velocidade dele por causa de quem? Por causa da gravidade. Então, o sinal é quem? O sinal da conta aí é qual? Negativo, né? Negativo. Ó, agora você tem que analisar qual que você vai usar. Ó, eu tenho a altura, né? E quero achar quem? A velocidade final. Velocidade inicial. Desculpa. Nessa daqui, nem todas tem o tempo. A única que não tem o tempo é qual? É nessa daqui. Ele não me deu tempo do movimento. Ele não quer saber do tempo. Então, você vai mexer com quem lá, Elijo Hortano? Com a torre Tchela aí, ó. Velocidade final é quanto? Zero, aí fica zero ao quadrado é igual. Velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade, que é dez vezes a altura, que é quem? Três vírgula dois. Ó, zero ao quadrado dá quanto? Dá zero. Aí fica VO ao quadrado menos. Ó, dez vezes três vírgula dois dá quanto? Trinta e dois. Trinta e dois vezes dois é quem? Sessenta e quatro. Eu mando pra cá, ó. Fica quanto, ó. Tá menos, aí vem o quê? Mais sessenta e quatro é quem? VO ao quadrado. Tá o quadrado, você passa em forma de quê? Em forma de raiz. Raiz de sessenta e quatro. Quem que é a raiz de sessenta e quatro, Elijo Hortano? Oito. Oito o quê? Oito metros por segundo, né? Oito metros por segundo. Quer dizer que você tem que jogar com a velocidade quanto? Oito metros por segundo. Cadê, ó? Letra D, D de Deus. Vambora, galera. Elijo Hortano, eu dei uma pausa aí pra dar uma apagada nisso aí que tava muito embolado, né? Pra gente fazer a próxima questão aí, que é uma questão mais teórica, né? Mais teórica. Ih, Elijo Hortano, questão teórica, a galera trava, porque ela fala assim, cara, sem número eu não sei fazer a questão. Só que assim, Elijo Hortano, essas formas aqui, ó, você tem que decorar essas aqui, ó. Você decora com o quê? Viu a voar atrás do tronco? Viu você mais dois amigos no sábado? Aqui tinha que ser S é igual a CO mais VT Sentado no sová, vendo televisão Delas você passa pra cá Onde é que tem A? Você coloca G E onde é que tem o quê? Delta S Você coloca o quê? Você coloca H Beleza, chegando aqui, Alijortano, já era Já era o mais ou menos Menos pra subida, mais pra descida Pensa, gravidade Dificulta, gravidade ajuda Aumentar ou diminuir a velocidade Já era, você tá com essas Fórmulas aqui na mão Aí, Alijortano, vem uma questão dessa A questão fala o seguinte Um corpo em queda livre, a partir do repouso Gasta um certo tempo Para percorrer uma distância H Quer dizer, Alijortano Que um corpo com velocidade Inicial igual a zero Vou chamar distância que é agora, Alijortano Vou chamar De D Aí a distância que eu andei foi o quê? Foi H, que é a altura que ele caiu Só pra não ficar igual, igual tá ali, tá vendo? Que aqui tá H, H, H Vou chamar de D Aí, beleza Alijortano Aí, falou que gastou um certo tempo Vou chamar aqui, ó Gastou um tempo T maiúsculo Isso aqui, ó É na primeira situação Na segunda situação O que que acontece? Ó A velocidade inicial é a mesma Só que ele fala o quê? Ele fala o seguinte É Se um corpo Se um outro corpo Nas mesmas condições Gastasse o triplo desse tempo A distância percorrida seria Ó Quer dizer que a distância dele Você não sabe qual que é E o tempo vai ser o quê? Vai ser três vezes o tempo desse outro aqui, ó O que que você tem que fazer, hein, Alijortano? Ó Ele tá querendo saber o quê? A distância percorrida, né? Você vai usar qual forma, Alijortano? Qual forma te dá a distância isolada já? Qual? Essa daqui, Alijortano Ó Vou escrever ela com o D Sem um H lá Vai ficar assim, ó D É igual VOT Mais ou menos GT ao quadrado Sobre 2 O que que eu posso tirar aí, hein? Ó Velocidade inicial é quanto, hein? É zero Então, essa parte aqui some, né? Por quê? Qualquer coisa vezes zero dá zero Não muda nada É mais ou menos Queda Tá ajudando Então é o quê? Então é mais Quer dizer o quê? Em resumo aí A minha distância percorrida fica quem? Fica GT ao quadrado O quê? Dividido por 2 Essa é a minha fórmula Aí, Alijortano Eu vou fazer Pra primeira situação E pra segunda situação Ó Primeira situação aí O que que eu tenho aí? Tem o seguinte Ó Distância é quem? É D É igual O G, né? Não vai mudar nada O tempo Vou chamar T maiúsculo ao quadrado Dividido por 2 A distância percorrida Vai ser essa daqui Né? Vou colocar aqui No lugar do D Eu vou chamar de H Tinha trocado aqui por causa disso, né? A minha altura é quem? É essa daqui No segundo caso aqui Alijortano No meu segundo caso aqui Vou colocar aqui, ó No meu segundo caso O que que eu tenho? Eu tenho Agora eu vou colocar D, né? Que eu não sei o que que vai ser aqui, hein? Gravidade vezes O T agora é quem? É 3 vezes T maiúsculo Dividido por 2 É esse ao quadrado E esse ao quadrado Fica assim, ó D é igual a G Vezes 3 ao quadrado É 9 vezes T ao quadrado Dividido por 2 O 9 vem aqui pra frente Fica assim, ó D é igual a 9 Vou colocar um 9 mais bonito Tá parecendo um G Esse 9, né? Vezes G T maiúsculo ao quadrado Sobre 2 Alijortano Como é que você faz agora Pra você descobrir a relação Que ele tá querendo aqui, ó, né? A relação em função de quem? De H Ó Presta atenção H é quem, Alijortano? H é G T ao quadrado Sobre 2 Aqui você tem quem, ó? G T ao quadrado Sobre 2 Então A distância minha aí É quem, hein? A distância é quem? É 9 Vezes Quem que é G T ao quadrado Sobre 2? H 9 vezes H É quem? É a minha distância Então A nova distância é quem? Letra D, né? Letra D de Deus De novo aí pra nós Aí é um sinal Que vai dar tudo certo Ó Bora pra nossa última aí A última, Alijortano É teórica Pura teoria Fala assim, ó Uma bola é lançada verticalmente para cima No topo mais alto de sua trajetória O que acontece, hein? Vai, vai, vai Lá em cima O que acontece? Vou até descer pra mostrar lá em cima Ela para Depois ela começa a vir de novo, né? É correto afirmar que sua velocidade E sua aceleração são respectivamente Ó Alijortano Eu posso estar parado aqui agora Mas eu tenho quem? A gravidade, né? No caso do movimento vertical A gravidade é a aceleração A gravidade é constante na Terra toda Tem lugares da Terra que ela é maior ou menor Mas a gente considera o quê? Que ela é constante na Terra inteira, né? Em qualquer lugar Ela é o mesmo valor em todo lugar Ó Respectivamente A velocidade é quanto? É zero E a aceleração é o quê? Constante Constante A aceleração da gravidade é constante Beleza, Alá? Zero diferente de zero Zero e zero Diferente de zero e zero Diferente de zero e diferente de zero Ó Como ela é constante Ela tem um valor Esse valor ele é o quê? Diferente de zero Então a nossa resposta é quem? Ó Velocidade zero E aceleração o quê? Diferente de zero A de aprovada A última aí é pra falar que você tá aprovado, cara Ou Tamo junto, Alijortano É isso aí Foi bom demais estar aqui Fiquem com Deus E até a próxima Visão, hein?